Quinta-feira, semana-não, a Comissão Nacional de Eleições continua a realizar o Programa Educação Cívica Atuatene-Lalauk de Eleição, Orgão de Representação Municipal, no Lei Poder Local, Rotema, Ramuto Consolida Democracia e Eleição para Poder Local, Participativo no Inclusivo, para Comunidade Cira e Azucu Mausiga, Aldeia Leotelo, Posto Administrativo Atubilico, Município Ainaru. Comissário da Comissão Nacional de Eleições, Sateten, divulga a informação com a Baleirua Macanesan, Lei Procedimento Eleitoral no Lei Atribuição Competência depois da eleição. Lançamento do Sistema Biométrico e a Manufai, o Bairua que a Ainaru é o lançamento do Sistema Biométrico e a Ainaru, não é o outro ato ou inça remetem o Sistema Eleitoral. A Baira, a Tohatene-Lalauk de Eleição Municipal, a Eleição Geral, mais ou menos, não é a preparação da administração do conhecimento do eleitor, porque o Sistema Biométrico e a Ainaru é o lançamento do Sistema Biométrico. O Sistema Eleitoral sempre faz o esforço, faz e motiva na FATEN para ser atento, acompanha a evolução, e nós temos que participar. Participamos no cartão eleitoral, na atualização, o cartão eleitoral tem que fazer o Sistema Biométrico. Nós temos que compreender a necessidade, quando a Bairua instala o Iachile ou a eleição para o município de Nekarip, para o presidente ou vice-presidente, nessa nossa eleição para a Assembleia Municipal, contamos a participação. Também, a audiência da Lida, vota nela, é obrigatório. E a FATEN ANESAN SEFISUKU MAUSIGUE agradece pela Equipa Comissão Nacional de Eleções, nos faz a informação com a educação cívica para a comunidade sira e a suco refere. É fácil para a comunidade sira, que a Bairua entende, não compreende que a preparação se acontece, vai ir a Tinan ou em Maita. Além de Nek, representante posto-administrador Hatubuili Kuhateten, educação cívica, Katakato partilha a informação direita Maita. Agora estamos no poder local, agora estamos em RASIC, agora estamos em Maita, nós estamos em formação da Câmara do município, e a FATEN ANESAN SEFISUKU, E aí, não é assim, que eu vou voltar em Leopoldo. Nós vamos falar sobre o estrada todo. Estrada todo é o que eu quero dizer. Eu quero dizer 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 que eu quero dizer. Entretanto, o aldeia Leotelo Ida-Nuruá é totalmente para que eu nunca o saiba.